E aí, gente, tudo bem? Doutora Lavina Leitão, oftalmologista aqui de Juiz de Fora. E hoje eu separei para a gente conversar um pouco sobre o Justin Bieber, né? Então, o Justin Bieber, ele teve agora metade do rosto paralisado, como vocês devem saber, né? Nos noticiários está sendo bastante divulgado. E ele teve uma síndrome, ele tem uma síndrome chamada Ramsey-Hunt. Essa síndrome, ela é causada por um vírus, o mesmo vírus da catapora, é um tipo de herpes, é o herpes zóster. Esse vírus, ele fica lá incubado, dormindo, quietinho, de vez em quando ele pode ficar ativo de novo. E aí ele dá uma infecção que pode atacar, no caso dele, o ouvido e os nervos da face. O que que isso tem a ver? Qual o problema disso com o olho? O problema é que quando dá uma paralisia da hemiface, igual aconteceu com ele, da metade da face, a boca pode ficar torta e os olhos podem ficar sem conseguir piscar o lado da paralisia. Então, quando ele fica muito exposto, essa parte do olho aqui, que é a córnea, que é essa camada transparente, cobre esse colorido do olho da gente, ela fica exposta. Pode causar lesões graves, né? Pode dar uma úlcera de córnea, pode dar uma ardência muito grande, levando a úlcera de córnea. Então, a gente tem que cuidar, às vezes a gente tem que fazer um curativo oclusivo para dormir, entrar com lubrificantes e às vezes uma pomada. Então, nessa época de mudança de temperatura mais brusca, é a época que mais ocorre a reativação do herpes, tanto aqui no Brasil, quanto no Hemisfério Norte também. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Fica aqui a dica de hoje, tá? Beijos para vocês. Até a próxima!